Eu quero agradecer a falar ao vereador Pedro e cumprimentando a mesa do senhor presidente e aos vereadores e a todos com o bom dia. A minha vida aqui é para falar a respeito dessa via ambiental. Não é preciso eu falar aqui, eu queria que morreu o BR de Estado de São Paulo. Eu fui até criticado pelo responsável da via ambiental por chegar aqui e falar a verdade. Como é que eu estou falando a verdade? Porque eu tenho andado dentro do município de Lourdes. Então, o povo sabe das dificuldades do Estado de Lourdes. Será que o povo sabe a quantidade de lixo que está acumulada nos bairros da cidade? Será que o povo está sabendo o comércio de morrer como ele está? Uma situação muito séria, o que está enfrentando o comércio. Será que o povo não sabe a dificuldade dos estudantes na universidade de Lourdes? Eu fui saber como que, 3 de agosto, que o resto da cidade que tem com os outros para levar os estudantes está de arraso. E os caras, eles não levam para eles estudantes, não colocam dentro do dano de água. É combustível. Quando você tem dinheiro, fica difícil. Então, quero chamar a atenção neste momento. Do responsável da via ambiental, eu estou trazendo o meu matéria. Se você está achando que a cidade está limpa, eu vou falar que a cidade está limpa. Você vai ver a minha entrada. Você que está com o que tem o verdadeiro de Lourdes. A minha chegada, eu só quero dizer isso a vocês. Não tem o medo de indivíduo. Pode indivíduo, pode dizer o que quiser. Agora, fazendo o meu matéria, o fiscalizador, vou continuar fazendo a oportunidade e a dar uma palavra. Aplausos! Aplausos!